Bom dia para todos, hoje dia 20 de janeiro de 2023, vou passar uma receita rápida aqui de como consumir o orapronópolis. Essa receita vale para aquelas pessoas que querem fazer uso de agro verde e às vezes ele ajuda, tem cálcio, tem colágeno, é um alimento completo o orapronópolis. A receita que eu vou fazer é bem simples, em média, fica o orapronópolis, em média, 5 folhas dessas aqui para 4 pessoas. Aqui eu estou fazendo muitas aqui porque está sobrando, tem que o orapronópolis para dar e vender aqui. E vou misturar com o orapronópolis, 3 folhinhas de couve, para ficar bem, um suco bem detox, e um pouco de limão. Só que eu vou usar leite, vou usar um copo de leite para fazer essa mistura, tipo uma vitamina, tipo um suco de orapronópolis. Então eu não vou usar o limão, mas você pode, e no lugar do leite você pode usar água. Às vezes tem pessoa que tem intolerância à lactose, não precisa de usar o leite sempre, pode usar água. E quando você usar água, você acrescenta um limão médio para, vamos falar assim, para potencializar a vitamina C que tem no orapronópolis. É um alimento rico e indicado para qualquer idade, qualquer pessoa, não tem contraindicações, em princípio. É um alimento que não causa alergia, o que pode cozinhar, quando você misturar com outros componentes. Às vezes a pessoa não gosta de couve, qualquer outro componente que você misturar, pode ser que cause um certo desconforto. Mas o orapronópolis puro, em natura, assim, ele não tem contraindicações e não causa nenhum mau organismo. A receita aqui, vou fazer para duas pessoas. Vou bater no mix, vou partir no meio, orapronópolis. Que deve ter aqui umas, umas 10, 20, umas 20 folhas, mais ou menos, ou mais, em média. Então vamos tirar o talo da couve, né, o talo. Vamos quebrar no meio, né. Acrescentar o leite, um copo de leite. Se, se ficar pouco, em média, vai ser mais ou menos assim, se ficar pouco, você acrescenta leite até a medida ideal. Aqui, esse copo aqui tem mais ou menos, é, 700 ml. Vou fazer de meio litro, 250 ml para cada pessoa. Vou usar aqui a, só a voltagem baixa, né, não vou usar o turbo. Vou usar o normal, a velocidade normal, e não o turbo. Nós não queremos fazer, é, é, vitamina, assim, aquela bem triturada. Vamos triturar ele, mais ou menos, para ficar com mais fibra. Vou acrescentar mais um pouco de leite, até atingir os 500 ml. 500 ml. Bato mais um pouco. Agora o segredo final, para que as pessoas não, não, fazem cara feia, né, na hora de tomar. Vou apresentar a banana. A banana vai, vai adocicar um pouco, né, e vou acrescentar uma banana. Pra, mas pra adocicar um pouco, eu não vou usar açúcar. Mas caso você queira usar açúcar, não tem problema. Pode colocar, peraí, açúcar temerar, açúcar, pode ser mel, pode ser mel também, de cana de açúcar. Pode ser, também, é, açúcar mascavo, se você quiser. Tá pronto aqui o nosso, ora pro nosso. Esse tipo de receita aqui, você não precisa usar todo dia. Duas a três vezes por semana. Dia sim, dia não, você pode fazer uso desse suplemento alimentar. Pra quem faz academia, pra quem faz caminhada, corrida, natação. Quem pratica esporte é o mais indicado. Melhor do que os, aqueles, aquelas vitaminas bombadas que eles vêm na academia. Esse aqui, esse aqui, dá de 10 a 0. Eu recomendo e pode consultar. Eu creio que, de 10 médicos nutricionistas, 11 vão indicar esse suplemento alimentar pra quem pratica esporte. E pra quem sente dores, tem deficiência de cálcio, né, nos ossos, precisa de colágeno. Eu também indico aqui pra, pra fazer uso constante, não diário, constante. Não sou médico, não sou especialista, mas isso aqui são baseados em fatos próprios, né, e também em pesquisa na internet. Eu tinha dores nas costas, depois que passei a fazer uso do orapronó, dessa maneira aqui, as dores praticamente sumiram. Eu e minha esposa. Eu posso falar por mim, né, que eu me sinto bem melhor depois que eu passei a fazer uso desse suplemento alimentar. Então vamos lá? Meio a meio, metade pra mim, ou minha metade generosa, vamos fazer uso, né. Tem que fazer e provar, né. Ficou bom mesmo. Não é que ficou bom? A banana, a banana é o X da questão. Ninguém vai enjoar, vai querer tomar mais vezes. Mas não dei muito. Duas vezes por semana, nessa medida aqui, é excelente. Mas com a banana fica ótimo. Pode colocar maçã, banana, pode colocar manga, né. Qualquer fruta da época, você pode colocar, que fica bem. A banana eu indico, porque ela tem açúcar, e não precisa de colocar açúcar nele. Você já fica, fica bem doce. Bom, tá aí, então essa é a nossa receita. Deixa o seu like. Compartilha o vídeo. Aqueles que não foram inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu agradeço pelo apoio. Agradeço também aos inscritos, né, pelo apoio que tem dado até hoje ao canal. Estamos voltando agora em janeiro, já, agora em ritmo normal, né. Estávamos de férias, mas agora, semanalmente, vou estar postando vídeo no canal, de viagens, receitas, né, de lugares. Coisas de interesse geral, né. É isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.